Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça restabelece decisão que promoveu a desclassificação da conduta de nove policiais civis de tortura para abuso de autoridade. Com a desclassificação da conduta dos acusados foi reconhecida a prescrição do crime. A maioria dos ministros da sexta turma se baseou na jurisprudência do STJ, segundo a qual no ato de recebimento da denúncia a justiça pode alterar em caráter excepcional a tipificação da peça acusatória caso isso represente algum benefício para o réu. Segundo o processo, durante revista no interior de uma cadeia, nove policiais civis apreenderam objetos como celulares e porções de drogas. Por isso, mulheres presas se rebelaram e fizeram um carcereiro de refém. Em resposta, os agentes agrediram e feriram várias detentas com chutes, golpes de cabo de vassoura e tiros de borracha. Os policiais foram acusados de tortura pelo Ministério Público Federal. Em primeira instância, foi proferida a decisão por ocasião do recebimento da denúncia para emendar a acusação, de modo a ficar configurado o crime de abuso de autoridade. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso do Ministério Público por concluir que, nessa fase, seria vedado por lei ao magistrado ajustar as condutas descritas na denúncia. No STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz, cujo voto prevaleceu no julgamento, destacou que a narrativa da acusação apresentada pelo Ministério Público não descreve, de modo expresso, o intenso sofrimento físico e o objetivo de aplicar castigo pessoal contra as vítimas, circunstâncias necessárias para a configuração do crime de tortura. Assim, o ministro entendeu ser cabível a desclassificação da conduta no recebimento da denúncia, pois permitiria a obtenção de benefícios pelos réus. A sexta turma, então, deu provimento ao recurso especial dos policiais para restabelecer a decisão de primeira instância que desclassificou de tortura para abuso de autoridade a conduta caracterizada na denúncia contra os agentes.